O centro do poder pode ser também um dos locais de maior concentração de cerejeiras em todo o mundo. A capital americana desabrochou literalmente essa semana. As famosas árvores da cidade se encheram de flor, dando uma coloração rosada a Washington. Não existe lugar no mundo que tenha tantas árvores de cereja em uma área tão pequena como esta aqui. Dá para ver toda a beleza. É demais. O espetáculo atraiu milhares de pessoas e turistas aos parques e monumentos. Nunca tinha visto isso e minha filha, que mora na Virgínia, vivia comentando sobre essa beleza. Comentando como era bonito. Tivemos de vir para ver de perto. Alguns especialistas dizem que o fenômeno este ano veio mais cedo, porque a temperatura está um pouco mais quente do que o normal. Um espetáculo realmente digno de cartão postal. Tivemos de vir para ver de perto.